Música Centro de Tratamento de Queimaduras, o CTQ do HU, participa de campanha nacional de prevenção a queimaduras. A reportagem é de Marco Antônio Barros. A campanha começou hoje pela manhã. Um estande foi montado no Calçadão de Londrina, onde a equipe multidisciplinar do CTQ está conscientizando a população sobre a prevenção a queimaduras. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, as queimaduras são responsáveis por mais de 300 mil mortes por ano em todo o mundo. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, os acidentes ocasionados por queimadura só pedem para os acidentes de trânsito, representando uma preocupação para a saúde pública. Para o chefe médico do CTQ, Reinaldo Minoro Coahara, a prevenção contra queimaduras deve começar na infância. É orientar as crianças que não devem ficar junto na cozinha, não se queimar, tomar cuidado com tomadas, com ferro elétrico. Então isso é desde que não usar o álcool para nada, nem para queimar formiga, não para queimar mato. Principalmente os adultos da churrasqueira. Isso aí é o motivo maior no Brasil, são as queimaduras inflamáveis por churrasqueira. Nós temos queimaduras por escaldadura, que é líquido aquecido. Isso com as mulheres que trabalham na cozinha, as crianças são curiosas. Então a queimadura é muito alta em escaladura para a criança e em queimadura por álcool em adultos. Dona Devanuska passou pelo estande com a filha Ana e disse que já orienta a pequena. Ela fala, Ana, é proibido chegar perto do fogão. Eu falo todo dia para ela e quando ela vai assim eu falo, Ana, não é para chegar perto do fogão que é proibido. Aí ela volta para trás, aí agora ela já acostumou, não chega de jeito nenhum. Seu Vanderlei também passou pelo estande e aprendeu a tomar mais cuidado na hora de fazer o churrasco no final de semana. Quando eu queimo uma carninha, para ficar esperto, não usar o álcool. Isso daí já deveria ter acontecido há muitos anos. Inclusive tinha uma época que eles queriam banir o álcool dos mercados, o líquido que é o mais perigoso. Mas ninguém consegue acabar com isso. Falta leis mais rígidas no Brasil, falta mais consciência. O chefe médico do CTQ, Reinaldo Minoro Kuahara, explicou como agir nos casos de queimaduras graves. A queimadura grave, então ela tem que saber que tem que apagar o fogo se estiver incendiando, através do queimando, tem que apagar o fogo e cobrir essa paciente com roupas, vestes limpas. Se for uma queimadura um pouco mais leve, debaixo da água corrente, deixar 10 a 15 minutos na água para esfriar o processo. Não passar nada no local, no momento. Então procurar serviço médico, pode ser até a unidade básica de saúde, até um hospital terciário, se for necessário. Então começa no básico, não tem ninguém. Nós pedimos para chamar o SAMU. O SEAT, tem queimadura grave, está acontecendo isso, isso. O que fazemos? Eles orientam, eles têm orientação para isso também. Então a principal coisa que nós fazemos é não passe nada. Fiquem em jejum. O pessoal tem muita água, muita sede, não tome água por enquanto. Primeiro é uma avaliação médica. Aí diz, está liberado para se alimentar, está liberado para tudo, mas primeiro é uma avaliação médica ou da área da saúde. Música 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 Música